Nós não controlamos o que acontece, é a mesma situação do Vítor e de outros jogadores, nós não controlamos o que é que acontece no futuro, mas estou muito focado no Sporting, no trabalho, os erros que cometi no passado, certamente não irei cometer no futuro, o meu foco apenas é no Sporting e estamos a planear a próxima época com o máximo pormenor. Todos os clubes querem ser campeões no próximo ano e nós temos esse objetivo de voltar a ser campeões. Também eu sou um homem que não costuma beber, também já bebi duas cervejas e portanto, a euforia, o momento, tudo levou àquele ponto, mas que não haja dúvidas nenhumas, nós queremos ser bicampeões. Nós vamos fazer o máximo para manter o Vítor, é um jogador muito importante para nós, mas já passámos por essas situações, há que salvaguardar todas as situações, tentar porque é ver o futuro, contamos com o Vítor para o próximo ano, mas é um grande jogador e por isso vamos ter que esperar. Vítor para o próximo ano